Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN. Olá, meu amigo, você sabe como os gringos estão chamando o Ramon? Como? Não, eu estou falando que é os gringos porque o pessoal fala, acho que é a gente, sebum killers, os gringos, eu não falo inglês. Olha lá, olha lá. Não, isso daqui é uma mistura de Big Ram. Dá uma mensagem para o Cariani, o Cariani estava preocupado com você, me ligou, ligou para a organização do Olimpia e falou, cara, por favor, me ajuda, ele vai chegar lá. Qual foi a sua mensagem para todos os brasileiros, para o Cariani e todo mundo que estava rezando para você? As orações que a gente sempre pede para vocês fazerem, Deus escuta, Deus nos atendeu aí, paizão. Você falou para mim ficar com a cabeça tranquila e foi o que eu fiz até o final. Obrigado pelos conselhos que você me deu, obrigado por sempre me apoiar e sempre me acolher. E estamos aqui agora para defender o nosso Brasil, não só eu e vários atletas brasileiros, mas, cara, como antes fosse a gente chegou. E te agradeço muito pela oportunidade de fazer parte do time também, de fazer parte da sua história, que a gente vai montar uma história muito mais bonita agora. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Continue orando porque ainda não terminou. Estamos juntos, família. Ramon está em casa. Vai ver Mauricião, está aí. Saudade, hein, chefe? Todo mundo está aqui.